Então, eu sou o pacete. Semana passada, eu estive aqui no Culto da Família. Aí, o pastor Carlos Alberto, que eu conheço há tantos anos, como ele falou, ele me convidou para orar no final do Culto da Família. E eu até na hora falei assim, Senhor, logo eu, que sou a que mais preciso. Mas é assim que Deus faz. Ele vai usar você na área que você mais precisa. E hoje, ele me chamou em particular no WhatsApp e falou, irmã, você leva a palavra logo no Culto da Família, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Para a minha vida não, só. Porque Deus mandou aqui para eu mandar para aí. Amém? Porta para cá para depois cortar por aí. E hoje, quando o pastor me chamou para trazer a palavra, eu falei, Senhor, eu vou falar de quê? Eu não sei. Eu não tinha nenhuma palavra pronta para trazer nessa noite. E Deus falou assim, hoje você vai falar sobre amor. Aí eu falei, ai, Jesus. E nós vamos falar, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13. Se tiver alguma diferençazinha na versão, tá, pastor? A gente vai corrigindo aqui, ao longo da mensagem. Amém? Todos acharam? Amém? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que time. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios, todos os ministérios, de toda maneira tal, conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo, para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Amém? Amém. Até aqui, podem sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, amém. No versículo 1, amados, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, ele fala que ainda que nós tenhamos a língua dos homens e dos anjos, ou seja, se você for um erudito, uma pessoa com todo o conhecimento linguístico, uma pessoa com todo o conhecimento, vamos dizer, acadêmico, com todo o conhecimento da terra, ou até do céu, porque a língua dos anjos é uma língua que para nós interpretarmos, nós temos que ter o dom de Deus para interpretar a língua dos anjos. Mas ele diz que ainda que você tenha todo esse conhecimento, acadêmico, erudito, todo o conhecimento da terra e todo o conhecimento do céu, se não tiver amor, nada de outro. Ainda que você tenha o dom da palavra e o conhecimento, que distribuísse todos os seus bens e entregasse até a sua própria vida. E aí eu me perguntei, Senhor, mas o Senhor entregou a sua vida? Pela minha vida. Pela vida de cada um que está aqui. O Senhor fez isso. O Senhor entregou o seu corpo. e o seu Espírito para me salvar, para salvar cada um aqui nessa noite. Amém? Amém. Mas se mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, o meu sacrifício de nada adiantará se não tiver amor, então o sacrifício de Jesus teve amor. Foi um sacrifício perfeito. E isso está lá em João 3,16. Você não precisa abrir, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha amém? Então Deus fez o quê? O que que Deus fez? Deus amou. Muito se fala do sacrifício dele, mas não se fala muito no amor. Porque ele fez aquilo por amor a mim. eu, pobre, pequenina, cada um de nós foi por amor. Amém? Então, lá nos primeiros versículos de 1 Coríntios 13, ele está falando sobre habilidades, sobre capacidades, sobre dons espirituais. Mas nada disso vai adiantar se não tiver amor. não adianta termos capacidade, não adianta termos habilidades, não adianta termos conhecimento se não tivermos amor. E ainda lá na primeira carta João 3, 4, 10, ele diz assim, assim, nisto consiste o amor, não em que tenhamos, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Amém! Amém! Então, nisso consiste o amor. Nós não amamos a Deus, amados. Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. amém? Amém? Amém! E aí, quando a gente começou a palestrar sobre amor, o Espírito Santo falando comigo, aí eu falei, Senhor, mas que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor quer que eu fale para o povo hoje, nessa noite? e ele disse, porque primeiro a gente tem que entender os tipos de amor que existem. Existe qual amor? Primeiro, o amor ágato, palavra em grego, que não é o amor humano, o origem humano, é o amor de Deus. O amor phileo ou philus no grego, que também é o amor entre irmãos ou até o extergen, já que eu ouvi falar desse? Extergen, eu ouvi falar hoje, eu não tinha ouvido falar que é o amor familiar. O philus, ele é mais relacionado à amizade, né? E o extergen é o amor entre pai, mãe, filhos, né? O amor mais familiar. E aí, palestrando sobre cada tipo de amor, e o eros, exatamente, eu falei do eros, que é o terceiro. E aí, palestrando sobre cada tipo de amor, Deus começou a falar sobre amor ágato, que é o tipo de amor que Deus teve por cada um de nós. Não é de origem humana, é o amor mais alto, o amor mais supremo, é o mais abnegado amor que existe. Se um marido e um pai tiver que fazer uma escolha entre sua família e seus filhos, viver, ou ele morrer por eles, para que eles possam viver, escolher morrer por eles, aí você vai encontrar o amor ágape. É este o amor. Isto é semelhante ao que é o amor ágape. mas o amor de Deus ainda é maior. Porque se o marido dá a vida dele por uma esposa para os seus filhos, ele é um pecador. Mas Jesus não. Jesus é santo. Santo, 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 e ainda assim ele deu o seu filho, Deus deu o seu filho por amor a você, por amor a mim. Este é o amor de Deus. Amém? Amor ágape é o amor de Deus, o amor maior, o amor que se doa, o amor incondicional, o amor que se entrega. Amém? E aí, quando a gente fala do amor filhos, o tipo de amor que amigos têm um pelo outro, que pode existir entre irmãos, tios, tias, outros membros da família, pai, mãe, avô, avó, primos e primos, mas João 21,15 também não precisa abrir a luz. Depois da ressurreição de Jesus, ele veio para os discípulos e ele perguntou para Pedro, Pedro, você mesmo? Ele perguntou Pedro, você me ama? Mas lá na transliteração da palavra, você vê que quando Jesus pergunta a Pedro se ele amava Jesus, ele estava falando do amor ágape. Ele não está falando do amor filhos. E Pedro não entendeu. Pedro respondeu, né? Pedro respondeu para Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o Senhor, ele conhece o amor que está no nosso coração por aí. Se é o amor que ele espera que nós tenhamos, o amor de Deus, que nós nunca vamos com o filho inteiro, mas é o nosso alvo, é o que a gente te almeja ou se é o amor filhos. Tanto eram amor filhos que quando Jesus estava indo para a cruz, reconheceram Pedro como discípulo e perguntaram para Pedro, você, você é um deles? Até pela forma como você fala, eu te conheço, você, você é seguidor de Jesus. E o que que ele disse? Eu não. cadê o amor? Ele não disse para Jesus? Ele não disse para Jesus? Ele não disse para Jesus que ele amava Jesus? E quantas vezes a gente diz para Jesus que a gente ama a ele? E a gente não tirou um momento do nosso dia para falar com ele. a gente já acorda às vezes mal humorado, chateado ou preocupado com situações da nossa vida, com situações da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. aí Deus Jesus está perguntando, você me ama? Ele está perguntando, ele está perguntando nessa noite para a gente, você me ama? E aí Pedro disse, não, não sou eu, eu não conheço ele. A segunda vez perguntaram, também, ele disse, não, eu não conheço ele, não sei quem ele é. quantas vezes a gente nega Jesus no nosso dia? Quantas vezes a gente está lá nas redes sociais e esquece de Jesus? Está preocupado só com a situação do país? Está preocupado só com a situação da política? a gente tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo no nosso país. Amém? Mas a gente pode tirar um tempinho também para falar com Jesus. Porque amor é relacionamento. Como é que você diz que ama uma pessoa que você não se relaciona com ela? Que quando fala, vamos à igreja hoje, ah, não, hoje está chovendo, hoje está frio, eu não vou. é isso que Jesus está vendo o nosso amor. Porque quem ama sacrifica. Quando o seu filho te pede alguma coisa, você, às vezes, nem tem condição para dar aquilo para o teu filho, mas você se esforça, você se empenha, você trabalha, você rala, não, eu vou, eu vou. Porque se seu filho, se seu filho, se seu filho, ele te pedir pão, a palavra de Deus diz, se seu filho te pedir pão, você vai oferecer pedra? Né? Então, nessa hora, Jesus perguntou, você me ama? Mas Pedro não tinha entendido que Jesus estava falando do amor mais forte que existe de todos os tipos de amor. E aí, depois a gente fala do amor eros. amém? O amor eros é relacionado ao erotismo, é um amor sexual. Provavelmente, você pode ver que a raiz da palavra erótico, ela não é usada no Novo Testamento em momento nenhum. mas esse tipo de amor é aquele que ocorre entre um homem e uma mulher. E não há nada pecaminoso nisso, sobre esse tipo de amor, né? O eros. Desde que esteja dentro dos limites do casamento. a parte sexual desse amor, né? E seja entre homem e mulher. Porque, hoje, eu estava vindo com as irmãs para cá e a gente estava até falando sobre isso. Hoje, você não pode nem abrir a boca para falar sobre homossexualismo. Aliás, nós aprendemos na faculdade que não é homossexualismo. Na faculdade, a gente tinha que falar homoafetividade. Você não pode comparar a relação de um homossexual com... Porque, se você fala homossexualismo, você está se relacionando só a parte sexualidade. E eles querem ser vistos como pessoas que amam. Até a irmã falou que muitos discriminam, né? Nós, como cristãos, nós não temos que discriminar os homossexuais. Temos que amar. Mas eles estão na prática do pecado. E a gente precisava dizer para eles que isso é pecado. Então, o amor é o amor que mais se canta, né? Hoje em dia, as músicas que mais fazem sucesso no mundo são as músicas que falam de amor entre homem e mulher. Mas o amor maior é o amor de Deus, amém? É o amor que é o amor de Deus, amado. Que é o amor incondicional, que é o amor eterno. Então, voltando ao texto de 1 Coríntios 13, lá no capítulo, no versículo 4, ele diz assim, o amor é sofredor. Em outras versões digo o amor é paciente, não é, pastor? Não sei se na sua versão é paciente, mas algumas é o amor é sofredor. e eu fui olhando cada palavrinha dessa para entender o que é sofredor. Sofredor é aquele que suporta, é o que tolera, é o paciente, é aquele que sente dor física ou moral, que é capaz até de padecer. esse é o sofredor. O benigno, o amor é benigno, é bondoso, que expressa boa íngole, de ótimo caráter, isso é benigno. Não é invejoso, ou seja, não é cobiçoso, não se sente não se sente interferir na felicidade do outro. Porque inveja é isso, sabia? Inveja é quando você vê que alguém está feliz e você fica triste porque o outro está feliz e você não está. Isso é inveja. Está lá no dicionário. Isso não está na Bíblia, não, procurei no dicionário. E é a cobiça, né? Existe a inveja, a inveja pessoal, mas também existe a inveja do cobiçoso, aquele que quer mais, que vê o outro ter, aí ele tem um carro novo, eu também quero ter, né? A cobiça. Estão trazendo aqui, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. ainda falando de cobiçoso, sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. Não é só possuir seus bens, não. Ah, ele está bem, ele está... Às vezes quer possuir até a esposa do outro, o marido da outra. É, isso também impede cobiça, não é verdade? Então, ele diz assim, não trata com leviandade. Sabe o que é leviandade? Leviandade é a ausência de seriedade. Falta de sensatez. ou em outras versões diz, não se vangloria, né? Não trata com insensatez. Que julga por antecipação ou sem refletir sobre o que diz. Inconstante, volúvel. Esse é o leviando. Então, se a gente ama, a gente não pode ser insensato. Se a gente ama, a gente não pode ser volúvel. Se a gente ama, a gente não pode ser inconstante. Amém, igreja? Amém. Amém? Não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Não, não. Não se insobervesse antes desse. Não se insobervesse o quê? Não fica vaidoso. Não fica arrobante. Não é presunçoso. Não se acha superior aos demais. Não se orgulha. Quer dizer, então, o que que ele está dizendo aqui? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se insobervesse. então, se eu amo, eu não posso ser vaidoso. Eu não posso me achar superior aos outros. Eu não posso ser presunçosa. Eu não posso ser arrogante. Amém? Amém? não se porta com indecência. Ou seja, o que é indecente? Falta de pudor, obsceno, vulgar, sem moral, sem decência, desrespeitoso. esse é o que se porta com indecência. E aqui também está dizendo que o amor não é assim. O amor não é vulgar. O amor não é indecente. O amor não é desrespeitoso. Tem até outras versões que ao invés de dizer não se ensobervesse ou não se porta com indecência. Tem outras versões diz não maltrata. E aí mais à frente não busca seus interesses. Não busca o que é relevante para si. Se eu amo eu não tenho que pensar no que é importante para mim. Eu, Daniel, você, cada um de vocês. isso é o que Deus está falando aqui. Eu sou o apóstolo Paulo para falar com essa igreja. Não busca seus interesses. Não busca o que é relevante para si. Não busca o que é vantajoso para si. o que é útil para si. E por aí vai. Não se irrita. O que é não se irritar? Não se encolera. Não se exaspera. Não é impaciente. Não se ira. E a palavra de Deus até diz que a gente se ira. Mas a gente tem que se irar e o que? Irar e os irmãos peguem. Amém? Amém. Porque se a gente realmente olhar tudo isso aqui, cada detalhezinho do que Deus está falando para a gente aqui é difícil, hein? Não é difícil? É impossível. mas com Deus tudo é possível. Ele é o nosso alvo. Nós somos imitadores dele. Então nós temos que ser dessa forma e nós temos que buscar ser dessa forma. Nós não podemos aceitar a falta de amor. porque hoje muito se prega sobre poder, sobre unção, sobre glória, sobre vitória. Mas quase não se fala de amor. Então nós precisamos viver esse amor aqui. Deus quer que a gente viva esse amor na nossa vida. Amém? Quem quer viver esse amor? Amém. Eu quero viver. Eu quero. Eu quero sofrer por amor, eu quero ser benigna, eu não quero invejar, eu não quero tratar com leveandade, eu não quero me sobevecer, eu não quero me cortar com indecência, eu não quero buscar meus interesses, eu não quero me irritar. Ainda tem mais um aqui, não suspeita mal. Não suspeita mal em outras versões seria, não guarda rancor. esse é um dos mais difíceis também. Todos são difíceis, mas existem situações que pessoas não falam com a outra dentro da igreja. A nossa não, pastor? Graças a Deus, né? Mas existem situações que pessoas não se falam dentro da igreja. Ah, não guarda aquele irmão, não guarda aquele irmão. Ou então aconteceu uma situação que aquela pessoa falhou e a pessoa está com água no coração, está com uma cor. Não chora da mesma forma. Não chora como Jesus quer que você seja olhado. Mas eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu não quero guardar rancor. Eu não quero guardar rancor. Amém? E você não vai guardar rancor no teu coração. Amém? Porque é do coração que provém as fontes da vida eterna. Amém? se tudo quiser guardar vai no teu coração. Não deixa dar nada no teu coração, não. Em nome de Jesus. Amém? Então nós já estamos terminando. Não guarda rancor. Não suspeitar da maldade, não desconfiar da maldade. Você não pode ter maldade no teu coração. Nem com irmão, nem com ninguém da tua casa, seja lá quem for. Amém? não folga com a injustiça. O que que é folgar? Não se alegra com a injustiça. Não se alegra quando vê os direitos de outra pessoa violados. Então você vê que alguém está sendo injustiçado, se você se alegrar com isso, você está pecando. A gente não pode se alegrar com a injustiça. Amém? mas folga com a verdade. Ou seja, se alegra com a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. A gente precisa usar o verbo de forma certa. Ele não fala ninguém vai. Jesus disse, ninguém vem, porque ele é o pai. ninguém vem ao pai, senão por mim. Ele está falando, ninguém vem ao pai, senão por mim. Então, para terminar, meus amados, lá no versículo 7, tudo sofre. A gente sempre ouve. O que que é tudo sofre? É tolerar. Tudo não, mas isso aqui não, não, não tem isso aqui, eu não vou tolerar. A palavra de Deus está dizendo para a gente tolerar tudo. Tudo crer. Vai em Hebreus 11, diz que a fé é o quê? De coisas que não se veem e a convicção de faz que não se esperam, não é isso? Não é isso? Nós precisamos crer em tudo. tudo. Tudo que Deus prometeu na tua vida, você precisa crer nisso. Ah, mas a medicina não pode fazer, mas eu creio. Ah, mas o advogado já disse que não tem mais jeito, mas eu creio. Ah, o juiz disse que não tem mais jeito, mas eu creio. Ah, minha família não acredita mais, mas eu creio. Amém? tudo espera. O que que é esperar? Esperar para relacionar a demora, a dilação. Então, nós temos que esperar tudo. O tempo já passou, de repente Deus te fez uma promessa, o tempo passou e você não viu essa promessa se cumprir na tua vida ainda, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, amado, e nós temos que esperar, esperar em Deus, porque Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. tudo suporta, aguenta tudo, resiste a tudo, atura tudo, tolera tudo. É esse o amor de Deus por mim e por você. E é esse Deus criou o amor filo, sim, Deus criou até o amor eros, todos os amores são de Deus, mas o amor que Ele espera de cada um de nós nessa noite é o amor águia, é o amor que tudo crê, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta, amém? E lá no reciclo 13, o apóstolo termina falando assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três, mas o maior destes é o amor, amém? e aí terminando, Deus está falando assim hoje, está perguntando assim para a gente, estamos amando como Deus nos amou? Não. Estamos esperando, tolerando, resistindo, crendo, aguentando, apurando, como Deus, como Deus, amados, a palavra do Senhor diz que o amor está se esfriando, e é por isso que a gente tem visto famílias sendo praticamente dissipadas, divididas, hoje é um culto da família, mas hoje quando você vai falar de família, a gente estudou sobre família, existem vários tipos de família com direito civil, existe a família parental, que é a família, acho que acabou aqui, que é a família que não é pai e mãe, não, é família criada ou pelos avós, amém? se a família não tem o pai e a mãe, o pai e a mãe estão ausentes naquela família, eles podem ser criados pelos avós, pelos tios, e existem hoje as famílias que a gente tem visto duas mulheres criando um filho, dois homens criando um filho, não foi a família que Deus instituiu, Deus criou homem, e mulher, amém? Amém! Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te perguntando, amém, está te perguntando, você está amando como eu espero que você ama? Primeiramente, amar a Ele, porque Jesus disse, novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas, e qual o segundo? O teu próximo como você ama a si, mas se nessa noite tem faltado amor no seu coração, ou seja amor por Deus, ou seja pelo teu próximo, nós vamos pedir a Deus que Ele possa estar preenchendo esse amor na tua vida nessa noite, amém? Você não veio aqui para sair da mesma forma, afinal, acho que o do culto o pastor vai estar orando por cada irmão, por cada irmã, para que a gente possa estar aquecido, como disse naquele louvor, acende a chama ao Pai, que uma vez brilhou, a chama do primeiro amor, eu lembro que quando eu me converti em 99 e eu tinha uma eu tenho ainda esse amor pelas almas, mas era a paixão mesmo de ver pessoas que renderam a Jesus, uma vez nós fomos fazer um evangelismo numa comunidade no Rio e nós chegamos lá e eu falei para um jovem, eu falei para ele, para a igreja, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos se alimentar da palavra, vamos ouvir falar de Jesus e ele foi lá comigo e recebeu a palavra e fizeram a oração e ele foi lá na frente aí eu falei fiquei tão feliz, sabe, como você tem amor por Deus, você tem amor pelas almas, você fica feliz quando vê uma pessoa se rendendo a Jesus, porque aquilo que Jesus fez na sua vida você quer que Jesus faça na vida do outro e Jesus ele me transformou ele me modificou ainda tem muita coisa para ser modificada ainda, eu sei mas muita coisa já ele transformou na minha vida amém e aí na semana seguinte eu falei para o pessoal cadê aquele jovem aquele jovem que eu trouxe aqui no domingo passado ele morreu cheio de tiro lá na comunidade e aí as lágrimas desceram e aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia que aquele dia tinha sido a última chance dele aquele dia que ele foi lá na igreja a gente não sabe o nosso dia de amanhã não eu fiquei muito feliz em saber que aquele jovem teve a oportunidade de fazer a coisa melhor da vida dele é entregar a vida dele a Jesus não é uma religião não é uma igreja não é uma denominação é se entregar a Jesus e abrir mão de tudo abrir mão da religiosidade abrir mão das tradições abrir mão de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida que você acha que é certo mas lá no fundo você sabe que é errado você segue aquilo porque lá atrás seus avós seguiam seus pais seguiam e aí você acha que você tem que manter aquilo mas Jesus ele veio para quebrar paradigmas amém ele veio para desfazer as obras das trevas e tudo aquilo que te afasta dele toda idolatria toda feitiçaria toda macumbaria tudo aquilo que não é de Jesus ele vai tirar da tua vida mas você precisa se render você precisa se render e aquele jovem fez aquilo e na semana seguinte ele morreu mas o pior não é a morte o pior é partir dessa vida sem Jesus porque Jesus disse que é melhor que o homem nem nasça do que ele ir embora dessa vida sem entregar a vida dele ao Senhor amém então meus amados que nessa noite nós possamos estar refletindo sobre esse amor maior que o amor de Deus pela sua vida que o amor de Deus pela minha vida amém nós vamos pedir ao Senhor que nós sejamos mais tolerantes que a gente possa esperar mais confiar mais resistir mais crer mais amém vocês puderem ficar de pé nós estamos encerrando vou passar a palavra para o Chico Carmos e dizer para vocês que em nome de Jesus eu estou muito feliz com a visita aqui da da minha amiga irmã Vera da minha amiga irmã Ieda e dizer para os irmãos eu vivo uma situação muito difícil na minha vida eu acho que é por isso que Deus me trouxe para falar de amor e falar de família eu tenho filhos que não falam comigo há três anos já é uma situação muito difícil amados porque meus filhos eles foram criados no Evangelho os dois eu ensinei a palavra de Deus para eles eu ensinei a palavra de Deus para eles e e eles cresceram fizeram suas escolhas e aconteceu uma situação que eles não perdoaram e hoje já tem três anos que meu filho não fala comigo é eu esses dias eu até estava falando com meu pai eu amo meu filho ainda assim eu vou continuar amando porque eu tenho a certeza de que essa mágoa vai cair por terra na vida dele esse rancor no coração dele vai cair por terra amém então assim eu não sei se você está vivendo uma situação na sua família como eu vivo uma situação muito difícil porque às vezes você passa um dia das mães e você quer receber um nem que seja de longe um whatsapp um parabéns um feliz dia das mães um dia do seu aniversário né ou até mesmo no natal essas datas mais comemorativas né você não tem ali aquela palavra do seu filho para te dizer ali mãe mas eu sei que Deus está trabalhando na vida dele como na vida da minha filha também que está lá em Portugal e eu também coloquei a vida dela diante do seu pai ela ainda fala comigo mas só fala comigo para saber do cachorro que ela deixou comigo que eu tomo conta do cachorro dela e aí de vez em quando ela fala comigo no whatsapp para saber do cachorro então eu também peço a igreja que esteja orando que nós estamos aqui como sempre pastor Carlos fala mas nós também temos lutas nós também vivemos situações e eu estou pedindo a igreja que esteja orando por essa situação na minha vida porque eu creio eu creio mas que é difícil é é difícil dói machuca mas a gente tem que continuar firme crendo crendo que a promessa de Deus vai alcançar ele aonde ele estiver e pode alcançar agora numa oração que a gente faça agora Deus pode ir lá e tocar no coração dele agora e quebrar esse coração de pedra e transformar amém porque eu fico preocupada não é só por mim por eu não receber é porque a palavra de Deus diz honra teu pai e tua mãe para que te com outros dias na terra e se a gente não honrar o pai e a mãe a gente está debaixo de maldição então é nesse sentido entendeu irmãos que nós que eu peço que os irmãos estejam orando pela minha vida o pastor agora vai estar orando pela vida de cada um para que esse amor de Deus esteja no coração de cada um aqui nesse ano vamos dar uma palavra Senhor eu já falei para a Daniela que esse inimigo já caiu por terra em nome de Jesus amém porque a última vez que ela esteve lá no Rio longe assim filha dela é orgulhoso é coisa de família sabe eu conheço que a família eu conheço a família toda é assim quando estou em Cristo uma coisa mas fora de Cristo é outra e o orgulho permanece ainda não está mas Deus está trabalhando amém tudo isso vai para a glória de Deus amém eu vejo dessa maneira amém e é assim mesmo o inimigo ele não quer ele quer desestruturar e quem não se rende a Deus eu digo sempre rende-se ao caos porque a vida da pessoa sem Deus é um caos então se a pessoa não se rende a Deus se rende ao caos nessa noite muito bom a palavra de Deus quando fala de amor porque é por amor que Deus vai pegar nessa noite a Bíblia diz que não é porque nós sejamos merecedores mas é pelo amor dele pela misericórdia dele é por amor dele que nós vamos sair daqui em vitória nessa noite que as nossas famílias vão ser alcançadas nessa noite que os nossos filhos vão ser alcançados eu tenho filhos que estudam fora estão lá Mauro também então quer dizer é por amor dele a Vanessa também a Vanessa que estão longe não é em Zanias é por amor dele que eles são alcançados não porque nós sejamos bonzinhos nós não somos bonzinhos amado nós temos muito ainda a crescer nos aperfeiçoar muito e aqui no versículo 12 irmã Daniele quando ele diz assim porque agora nós vivemos como em espelho obscuramente obscuramente então veremos face a face sabe por que que nós ainda não temos ainda esse amor perfeito como Deus quer porque ainda não vemos claramente ainda vemos obscuramente mas a promessa é que um dia nós vamos ver face a face que nós vamos sentir e pensa como ele tem porque hoje nós estamos um pouco corruptidos porque a continuidade por que Jesus disse assim olha eu vou para o pai mas deixo como o consolador eu enviaria o consolador o pai enviará o consolador sabe por que? porque Jesus um corpo de carne é um estado totalmente perfeito ele era sempre sendo Deus mas ele era sempre sendo o homem ele não podia alcançar aquilo que o Espírito Santo poderia alcançar ele não poderia fazer aquilo que o Espírito Santo ia fazer porque os apóstolos eles erraram mais do que nós muitas vezes você vê a história dos apóstolos um caiu um outro negou um outro que ia se assentar lá à direita um outro à esquerda tudo tinha que vaidade tudo tinha que problema sabe por que? porque eles tinham Jesus fora nós temos Jesus dentro de nós nós temos Cristo em nós Cristo em mim esperança na glória amém? dica comigo assim Cristo em mim esperança na glória então a promessa é então um dia nós veremos face a face quando ele estaremos aqui assim nós seremos como ele é nós veremos as grandezas a glória perceberemos o quão é os pequenos e falhos aqui na terra depois diz assim conheço conheço em parte então conhecerei como também eu sou conhecido aleluia você vai conhecer a Deus assim como você é conhecido por Deus aqui ah não conheço a Deus há pessoas que se mostram muito espirituais há pessoas que querem ser muito assim religiosas mas não conhecem ainda a Deus conforme Deus conhece ah não porque eu tenho experiência amém Deus te deu experiências porque são as experiências que nos mantêm perseverantes sabe por que Deus regala você para dizer para você assim meu filho sabe de uma coisa eu estou contigo ele é Deus ele é Deus filho sabe de uma coisa você isso que você está recebendo a trabalho de mim não se compara com aquilo que eu tenho reservado e preservando todas as coisas para você é a culpa ele precisa que escuta e está pronto né Coríntios diz que nem olhos viram nem ouvidos não viram Isaías também diz nem coração que ele foi coração humano aquilo que Deus tem preparado para quem para quem ama Deus aqui aleluia para nós amamos e se nós amamos nós somos verdadeiramente escolhidos porque Deus a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos eu sou chamado porque Deus me ama mas eu sou escolhido porque eu amo a Deus compreenda bem Deus me ama ele me chamou mas ser escolhido é porque eu vou perseverar no amor dele e vou amá-lo para sempre mas não com palavras mas com todo o meu coração com todas as minhas forças falho sim continuo falho pecador sim continuo pecador sabe por quê porque não o mal habita o mal está em nós o mal que faço não sei o que faço o mal que eu faço como é que Paulo disse é porque o mal está em mim Paulo disse o bem que eu quero o bem que eu quero como é preciso mesmo mas vale questão que bem que eu quero esse eu não faço mas o mal que eu faço o mal que eu não quero esse eu faço então isso é só é por quê porque nós ainda estamos aqui nessa terra construção a vida é um teste é uma atribuição temporária você está aqui para passar um teste quantos querem passar um teste amém igreja amém queremos passar um teste não é a vida é uma atribuição temporária com um vapor que aparece e logo se desvanece mas nós queremos e estamos aqui para sermos aprovados amém então a promessa é o seguinte porque agora vemos como em espelho escuramente você ainda não vê totalmente assim como Deus vai se revelar então um dia nós veremos face a face aleluia agora conhece parte então conhecerei também como eu sou conhecido amém creia dessa maneira em nome de Jesus creia 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 receba como é posse em nome de Jesus amém eu tive um sonho uma vez amado que eu vi a glória de Deus mas não se compara com aquilo que é eu já comentei esse sonho aqui eu entrava num trem naquele trem havia pouquíssimas pessoas muito poucas pessoas havia assim em cada vagão daquele trem havia duas pessoas uma lá na frente e outra lá atrás naquele vagão muito pouco havia muito espaço mas havia poucas pessoas e eram pessoas de todos os povos línguas e nações pessoas diferentes de nós diferentes e de repente ele também parou em um determinado lugar e quando abriu a porta assim do nosso lado direito vinha uma luz muito forte muito forte muito forte muito forte mas imagina uma luz forte multiplica essa luz e era uma luz muito colorida era uma das cores de uma coisa muito linda e eu não conseguia ver totalmente de onde emanava a luz porque era tão forte porque não dava para ver exatamente mas havia um sentimento dentro de mim naquele sonho imagina uma criança quando vai no parque de diversões a primeira vez na vida imagina quando ela vê o parque de diversões um monte de vezes na televisão né e pai pai me leva e não tem aí vai um dia leva imagina aquela criança como se sente brincando e todos não tem arruça num carrossel e num carrinho que bate bate quem gostava lembra como é que era você gosta ainda né todos nós gostamos até hoje a gente gosta né e o sentimento qual era o sentimento que briga na alegria e naquele sonho era exatamente esse sentimento que estava no meu coração sabe o que Deus me mostrou naquele sonho é assim que você vai se sentir no dia que você estiver comigo aqui na glória maravilha e aí